Na SX Lighting, o futuro já chegou. Mais uma vez, a SX Lighting participa da Feicon, essa feira tão importante para o mercado nacional e internacional. Este ano, o nosso destaque é o lançamento da linha mais eficiente do mercado, contando com a tecnologia Philips e Lumilabs. O nosso foco é prover uma solução de alta performance energética para os nossos clientes. Desde uma simples troca de iluminação, até projetos automatizados, provendo uma economia de até 90% de energia. Para nós do Grupo Mater, é um grande prazer participar da Feicon em parceria com a SX Lighting. Como sendo um dos maiores distribuidores de materiais elétricos do Brasil, valorizamos empresas sérias, preocupadas com a alta tecnologia e qualidade, proporcionando assim uma experiência sólida e séria para os nossos clientes. Recentemente, recebemos a certificação ISO 9001, e isso demonstra o comprometimento da SX Light com a qualidade e satisfação dos nossos clientes. Para saber mais, acesse nosso site ou ligue na nossa central.